Olá, meus queridos, estamos aqui de volta pra poder dar continuidade ao projeto. Como eu tô com um tempo um pouco mais curto hoje, eu vou fazer mais um comentário sobre o próximo recurso que a gente vai aprender, porque se você me acompanha aqui no canal, você já viu esse recurso antes, só que ele mudou, você já vai entender. Vamos olhar nosso app de exemplo aqui que nós construímos aqui na aula. Estamos construindo, né? Eu vou iniciar a atividade aqui. Se você tá me acompanhando desde começo, você também tem isso. Se não tá, não tem problema. É só acompanhar o raciocínio. Eu vou dar OK aqui. Ele foi pra tela de pergunta, beleza. Tá um layout bem simples. Uma coisa que ajuda bastante a melhorar o layout é colocar uma borda nele. Até o Zamarim, eu utilizava o frame. E o frame ainda está presente aqui. Então, vamos ver o frame, mas depois eu vou te dizer por que que você deve parar de usar ele, OK? Então, eu vou aqui no código, no xaml, né? Ou seja, na interface, onde tá o meu código, interface. Eu vou abrir um espaço aqui pra colocar o código. No caso, eu quero que as opções fiquem dentro de um frame. Se as opções ficam dentro do frame, eu tenho que abrir o frame aqui, desse jeito, OK? Eu escrevo o frame, criando uma tag e uma tag de fechamento. Só que essa tag de fechamento, ela tem que ficar no final das opções que eu quero encapsular com o frame, OK? E a abertura, obviamente, vai ficar no começo aqui dos meus radioboot, ou seja, onde tá aquelas opções que você viu na interface, OK? Eu tô falando rápido porque a gente não vai mais usar isso, só pra você entender como é que era feito porque você não deve fazer mais. Então, eu vou colar aqui, OK, deixa eu ver se meu layout atualizou. Meu layout não atualizou porque o frame, ele é um layout que precisa de outro layout dentro. Então, eu preciso também colocar alguma coisa aqui. Então, vou usar um vertical stack layout, faço a mesma coisa. Então, eu encapsulo ele aqui, antes de fechar o frame, porque ele está dentro de frame. Beleza. Vamos olhar aqui. OK, tem um frame, eu não configurei nada nele, mas tá funcionando. Eu acabei encapsulando o botão também. Mas, por que que eu não devo mais usar o frame? Ele funciona, tá? Numa emergência, você pode funcionar. Porque esse recurso é um recurso legado. Você vai ver em inteligências oficiais, em tutoriais por aí, recomendando você usar o frame. Porém, quando você avança no projeto, quando você precisa incluir novas funções, aqui ele vai funcionar porque tá bem simples, tá? Mas, por exemplo, quando eu uso um collection view, que é um recurso que eu não mostrei pra vocês no NetMawai, mas já mostrei em vídeo do Zamarink no canal, que você puxa de banco de dados, o local tem que ficar clicável, arrastável, quando você começa a colocar complexidade, o frame começa a falhar, porque ele tá desatualizado, ele não é mais um recurso suportado no NetMawai. Vai funcionar, você pode usar emergencialmente, mas não vai funcionar. Tá, então, o que que eu faço? Você substituir o frame pelo recurso que está no lugar dele. Esse recurso tem um nome até mais fácil do que frame, ele se chama border, ok? Então, vou aqui em cima, eu faço do mesmo jeito, tá? É a mesma regra. Vou escrever border, ele já, quando eu faço a substituição direta, ele já atualiza ali embaixo, então, abri, fechei border, mantive um vertical stack layout aqui, vou voltar lá pro meu código, beleza, ele só tá menos configurável, o frame já começa redondinho, mas o border, ele tem mais funções, então, ele já começa sem margem, começa sem certos enfeites, essas firulas que a gente teria automaticamente no frame, mas o border tem um suporte bem melhor com as ferramentas, uma integração melhor com as ferramentas do NetMawai. Então, a partir desse ponto, a gente vai usar o border. Então, eu tô fazendo esse vídeo só pra chamar sua atenção. Use border no lugar do frame. E no vídeo da sequência, eu vou te mostrar como configurar ele, porque o border, ele é um pouquinho mais complicado do que o frame, ok? Então, vou aproveitar e colocar uma margem aqui no vertical stack layout só pra afastar um pouquinho da borda, prontinho. E eu também vou encapsular até o último radio button. Deixa eu tirar esse botão daqui, então recorta esse pedaço aqui e prontinho. Beleza. Ficou melhor, eu vou botar um padding aqui também no button, só pra deixar pronto pra próxima aula e é isso, melhor, vou botar um margem, só que eu vou botar 0,20 porque não quero no lateral, eu quero em cima. Beleza. Isso que eu fiz aqui é o seguinte, a primeira margem são as laterais, primeiro número antes da vírgula, segundo número é a distância na horizontal, né? Entre os elementos na horizontal. Beleza, pessoal, vou encerrar por aqui. Eu tô correndo porque eu tenho que estudar pra prova, entregar trabalho, entregar relatório, fechar nota de aluno. Então, eu tô com um pouco tempo hoje, mas eu não queria deixar passar em branco esse dia. Então, a dica é você abandonar o frame da sua vida, salvo você precisar fazer alguma coisa que tenha, usar um suporte mais antigo. O frame do NetMawai só existe pra suporte legado, ou seja, pra você trabalhar com um código velho, com um código que só funciona com o frame. Pra você que tá fazendo um projeto novo, use border, ok? O border tá sendo atualizado, é o suporte atual do NetMawai. Então, passe a usar ele. Você vai até gostar mais de usar ele, porque na próxima aula eu vou mostrar pra você como é que o acabamento dele fica. Fica até mais bonito do que o nosso querido amigo frame, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua atenção, sua companhia. Deixa o like pra reforçar esse canal, me ajudar a ficar mais tempo nele, ok? Também, se quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, indique para os amigos, toque no sininho se quiser receber as notificações e se quiser ajudar muito mais ainda, clique no valeu demais ou doe um pix de qualquer valor que isso me ajuda demais a fazer a manutenção aqui, beleza? Vou ficando por aqui, já deve estar aparecendo as recomendações de novos vídeos pra você ficar mais um pouquinho comigo. Meu nome é Elias Ribeiro, um abraço aí para os padaões e os chuviscos que nos acompanham, até lá!